Poxa, como foi bacana te encontrar de novo Curtir um samba junto com meu povo Você não sabe como eu acho bom Eu te falei que você não ficava nenhuma semana Longe desse poeta que tanto te ama Longe da batucada e do meu amor Lá, 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 lá Poxa, por que não para pra pensar um pouco Não ver que é motivo de um poeta louco Que quer o teu amor pra te fazer canção No meu coração Poxa, não entre nessa de mudar de assunto Não vê como é gostoso a gente ficar junto Mulher, o teu lugar é no meu coração Poxa, lá, 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 lá Poxa, como foi bacana te encontrar de novo Curtir o samba junto com o meu povo Você não sabe como eu acho com Lá, lá, iá, lá, iá, lá Eu te falei que você não ficava nem uma semana Longe desse poeta que tanto te ama Longe da batucada e do meu amor Lá, lá, iá, lá, iá, lá Poxa, por que não para pra pensar um pouco Não ver que é motivo de um poeta louco Que quer o teu amor pra te fazer canção No meu coração Poxa, não entre nessa de mudar de assunto Não ver como é gostoso a gente ficar junto Mulher, o teu lugar é no meu coração No meu coração Poxa, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Quero teu lugar é no meu coração Poxa, lá, 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 lá O meu lugar é no meu coração Poxa, como foi bacana te encontrar de novo Amém.